Cruzeiro e Inter, Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Nacional. Primeira bola que tá com o Rorreo. Você vê os jogos ao vivo e de onde quiser. Baixo o app. No primeiro jogo e o Anthony assumiu a posição. Fez até um bom campeonato. O alvo e a bola sai. Pressão do Matheus Pereira, tenta tomar o Cruzeiro. Já conseguiu. Dineno. Matheus Pereira, ele vai embora ali pelo lado esquerdo. Tenta passar pela marcação. Cometida pelo Rorreo e vem o Henrique. Fez o cruzamento. Outra vez a bola era pro Dineno. Zero Internacional. Temos 24 minutos. Já voltou aí, né, Ludi? Já tá em campo e o pessoal... Jogo leva a mão à cabeça. Dineno tá preocupado. O Dineno, que já perdeu parte da temporada por lesão. População. O Dineno ia pra área, ser o centroavante de referência. E o Mar... Fernando briga ali com o Caio Jorge. Rorreo também. Vem jogando improvisado, mas agora chegou um jogador. Opa, cartão. Melho pro zagueiro do Inter. Primeiro tempo. Vai disputar a bola com o Caio Jorge. É aquele braço que vai... E aí...